Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Zil Lá por detrás da triste, linda zona sul Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação Seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para totens e Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos classeais Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Eu acho que tem tanta estrela por aí Para mim oEEP Entra ouem! Seu moço do disco voador Aquino, amor E... A época que peça fica Oh, amor Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Ok Vai E grita ao mundo que você está certo, você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário gritar e cantar rock e demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez Você tem as respostas das perguntas, resolveu as equações que não sabia E já não tem mais nada o que fazer a não ser Verdades e verdades, mais verdades e verdades para me dizer A declarar Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado Você já cumpriu os doce trabalhos Reescreveu o livro dos séculos passados Assinou duplicatas e inventou maralhos Passeou de dia e dormiu de noite Consertou vitrolas para ouvir música Sabe trechos da bíblia de cor Sabe receitas mágicas de amor Conhece Marte, um amigo antigo lavrador Que te ensinou a ter do bom e do melhor Do melhor Mas o que você não sabe foi de Deus É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil e você não vai parar Você não tem perguntas pra fazer Porque só tem verdades pra dizer A declarar O que você não sabe foi de Deus Para que a alma vocês todos Somos testemunhas A sociedade alternativa Estão passando aqui Pra vocês